Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94, Invitatório Ao Senhor o Rei dos Bárteles, vim de todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, Rei dos Bártires, vinde, adoremos. São Bonifácio, Bispo e Mártir. Hino, ó mártir de Deus, que, seguindo o Filho Divino com amor, vencestes o poder inimigo, e gozas no céu vencedor. Na graça da tua oração, das culpas apaga o sinal, afasta o desgosto da vida, afasta o contágio do mal. Desfeitos os laços do corpo, triunfas com Cristo nos céus. Dos laços do mundo nos livra, por causa do Filho de Deus. Louvor a Deus Pai com o Filho, e ao sopro de vida também. Os três com coroa de glória, no céu te incigiram. Amém. Coloque nos comentários o seu pedido de oração. Salmo dia. Antífona. Em vossa luz, contemplamos a luz. Salmo 35. O pecado sussurra ao ímpio, lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus, não existe perante seus olhos. Lisonjeia-se mesmo pensando. Ninguém vê, nem condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste. E não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares, os animais e os homens salvais. Quão preciosa é Senhor vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sobre a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhe dáis de beber água viva na torrente das vossas delícias, pois em vós está a fonte da vida. Em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa luz, contemplamos a luz. Antífona Vós sois grande Senhor Adonai, admirável de força invencível. O cântico é do livro de Judite, capítulo 16. Cantai ao Senhor com pandeiros, entoai seu louvor com tambores. Elevai-lhe um salmo festivo, invocai o seu nome e exaltaio. É o Senhor quem põe fim às batalhas, o seu nome glorioso é Senhor. Cantemos louvores a Deus, novo hino ao Senhor em poemos. Vós sois grande Senhor Adonai, admirável de força invencível. Toda vossa criatura vos sirva, pois mandastes, e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista à vossa palavra. Desde as bases os montes se abalam, as águas também estremecem, como cera derretem-se as pedras, diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois grande Senhor Adonai, admirável de força invencível. Antífono Gritai a Deus aclamações de alegria. Salmo 46 Povos todos do universo, batei palma, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jogo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança. A glória de Jacó, seu bem amado. Por entre aclamações, Deus se levou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmudeiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmudeiai ao som da harpa, ao nosso rei. Porque Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só este Deus é realmente o Altíssimo. E os poderosos desta terra lhe pertencem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. agora e sempre. Amém. Gritai a Deus aclamações de alegria. Leitura breve. Tirado da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Responsório breve. O Senhor é minha força, Ele é o meu canto. O Senhor é minha força, Ele é meu canto. E tornou-se para mim o Salvador, Ele é o meu canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é minha força, Ele é o meu canto. Beneditos Antífona Quem perder a sua vida destibuldo, vai ganhá-la eternamente para os céus. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que liberta-os do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem perder a sua vida neste mundo, vai guardá-la eternamente para os céus. Preces, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Irmãos, celebremos nosso Salvador, a testemunha fiel nos mártires que deram a vida pela palavra de Deus. Por intercessão de vossos mártires que abraçaram livremente a morte para testemunharem a sua fé, dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Por intercessão de vossos mártires que proclamaram a fé derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Por intercessão de vossos mártires que carregando a cruz seguiram vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Por intercessão de vossos mártires que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer todas as ciladas da carne e do mundo. Olhar com bondade, Senhor, para esta capela virtual, para que consigamos alcançar cada vez mais pessoas e levar a experiência da liturgia e da oração a cada pessoa. por isso te pedimos com vosso sangue nos remiste, Senhor. Olhar com bondade, Jesus, para todos aqueles que adquiriram o livro, o e-book, o verdadeiro e o falso amor, para que sejam não somente abençoados, mas também que produza muito frutos deste e-book em suas vidas. Por isso te pedimos com vosso sangue nos remiste, Senhor. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos a oração que o próprio Deus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Interceda por nós, ó Deus, o Marte São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com a sua palavra e testemunhou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado por apertar o like, deixar o like nesses vídeos. Obrigado também por compartilhar esse vídeo com seus grupos, com seus status, com seus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe e obrigado por me ajudar nessa evangelização. Se você quiser, aqui nos comentários ou na descrição, você pode adquirir meu livro O Verdadeiro e Falso Amor em formato de e-book por um preço simbólico, praticamente, e você pode ter certeza que vai te ajudar na sua caminhada. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.